A Anvisa iniciou nesta semana na China uma inspeção na fábrica que produz a Coronavac. Uma equipe da agência permanece em Pequim até sexta-feira, acompanhando todos os processos que vão servir de requisitos na avaliação da vacina contra o coronavírus. No primeiro dia da visita à fábrica da Sinovac em Pequim, na China, os técnicos da Anvisa inspecionaram os pontos do sistema de qualidade da farmacêutica. Além disso, foram checados os requisitos técnicos dos bancos sementes e celulares, que contém as partículas que serão usadas na fabricação da vacina contra o coronavírus. A Sinovac é a fabricante dos insumos que serão utilizados pelo Instituto Butantan, em São Paulo, para a produção da Coronavac. Os técnicos da Anvisa continuam em visita à fábrica chinesa até a próxima sexta-feira. De acordo com o cronograma da visita, em cada dia, eles deverão verificar requisitos técnicos para avaliar se a fabricação da vacina transcorre de acordo com o regulamento de boas práticas e regras utilizadas pelas principais agências sanitárias internacionais. E a partir de janeiro, a Anvisa fará parte de um grupo internacional de inspeção farmacêutica. A agência brasileira se une a outras 53 iniciativas internacionais reconhecidas pela excelência na inspeção da fabricação de medicamentos e insumos para uso humano. Para ter sucesso no pedido de adesão, a Anvisa modernizou os instrumentos regulatórios e investiu na qualificação de inspetores. A adesão também traz vantagens para a indústria farmacêutica instalada no país, que terá maior facilidade para exportar medicamentos produzidos aqui.